Olá, meu nome é Claudio Tucci, é um prazer poder falar com vocês. Eu sou professor aqui do Instituto Freedom, sou psicólogo, sou artista plástico e eu liciono no curso de Arte e Terapia aqui do Instituto Freedom. Bom, e gostaria de bater um papo com vocês a respeito da Arte e Terapia. O tema desse nosso bate-papo é por que vale a pena estudar Arte e Terapia e fazer um curso de Arte e Terapia e por que vale a pena eu me tornar um Arte e Terapeuta, abraçar a Arte e Terapia como uma profissão ou até mesmo como um projeto de vida profissional. Nós temos alguns motivos para apresentar a Arte e Terapia para você como uma boa alternativa de trabalho, de colaborar com as pessoas, de ajudar as pessoas a crescerem pessoalmente e nesses poucos minutos que nós temos eu vou conversar sobre os nossos motivos, né, sobre o estudo da Arte e Terapia. A Arte e Terapia, como o próprio nome está indicando, é uma terapia através da arte. Nós temos então duas palavras, a arte e a terapia. Por Arte, normalmente nós pensamos naquele artista isolado, trabalhando num estúdio um pouco separado do mundo, mas as coisas não são bem assim. O artista é bastante conectado no seu tempo, na sua história, né, e esse é o ponto que interessa para nós, né, o artista é bem inserido no seu momento histórico. A arte, na realidade, nós acabamos compreendendo como uma atividade criativa específica dos artistas, mas a criatividade em si, ela é uma faculdade psíquica de todo ser humano. Todo ser humano é criativo, nós trabalhamos com isso, com a estimulação da criatividade que faz parte da psique de todas as pessoas. Bom, a arte é um meio de expressão e todo mundo necessita se expressar. E na psicoterapia nós usamos, tradicionalmente, a palavra, a conversa, o diálogo. E a arte e terapia é uma outra alternativa, onde você pode abordar a problemática de uma pessoa através do desenho, da pintura, da modelagem argila, da escultura. Bom, o aspecto terapia. A palavra terapia, psicoterapia, já assusta um pouco, né? As pessoas pensam assim, poxa, preciso de psicoterapia, será que eu estou enlouquecendo? Isto é um mau entendimento da palavra e um preconceito também. Bem, na realidade, terapia, o significado etimológico da palavra terapia é cuidar, é o cuidado. Então, esse trabalho seria cuidar de uma pessoa através da arte. Envolve prazer, pintar, desenhar, são atividades muito prazerosas. Então, não é aquele trabalho terapêutico onde a pessoa sofre dentro do consultório. Muito pelo contrário, é uma psicoterapia que dá resultado e ela é leve, porque a pessoa é estimulada a se expressar através de vários materiais de artes plásticas, né? Que seria desenho, pintura, construção com objetos, colagens, mosaico, modelagem argila. Então, é uma gama de possibilidades de expressão muito grande. Se você é uma pessoa que se interessa por arte, se você é uma pessoa que se interessa pelo ser humano, pelo crescimento interior do ser humano, se você é uma pessoa que acredita que o ser humano é capaz de uma autotransformação, e você tem interesse por arte, então essa atividade, ela vem ao seu encontro, porque você vai trabalhar pelo crescimento das pessoas, pra que elas se transformem, pra que elas se adaptem melhor na vida, pra que elas lidem melhor com as suas emoções, com as suas inter-relações, com os seus semelhantes, e você vai fazer isso através das artes. Como que é meu espaço de trabalho? Ele junta os dois ambientes, ele junta o ambiente do psicólogo e o ambiente do artista. Então, eu tenho um local pra conversar, pra bater um papo, que são duas poltronas, óbvio, né? Ou então, uma mesa, onde eu tenho à disposição do cliente, ou do paciente, se você quiser assim dizer, vários materiais de artes plásticas, né? Então, eu tenho as tintas, eu tenho bastante lápis de vários modelos, muitos papéis, tudo aquilo que você pode fazer pra construir algum objeto visual, eu tenho cola, eu tenho gesso, então são muitos materiais, são elementos da natureza, pedra, folha, gravetos, tecidos, então a gente trabalha com muitos materiais. Basicamente, né, você ensina as técnicas necessárias pra pessoa poder se expressar. E o encontro terapêutico se dá dentro deste ambiente, onde a pessoa pode, livremente, fazer uso dos materiais todos que estão à sua disposição. Quando a gente diz arte-terapia, vem muito forte a ideia das artes plásticas, você pode ver que eu já me referi às artes plásticas duas vezes. Mas a arte-terapia não se limita apenas às artes plásticas, do desenho, da pintura, da escultura, da modelagem. A arte-terapia pode envolver também música, pode envolver dramatizações, um pouco de teatro também, até escrita, poesia, confecção de bonecos, marionetes, personagens, criação de histórias. Então, é um horizonte de possibilidades muito amplo. E a arte permite isso, a criatividade permite isso, e, além de tudo, o ser humano permite isso. Quando o ser humano é convidado a se expressar, ele surpreende, porque são infinitas possibilidades de expressão daquilo que ele tem dentro, dos seus sentimentos, das suas atitudes, das suas emoções, das suas crenças, dos seus valores, e também do seu sofrimento, porque não deixa de ser uma terapia prazerosa, porém é uma terapia. É um trabalho terapêutico. Eu vou falar um pouco agora sobre o arte-terapeuta. Bom, quem é o arte-terapeuta? O arte-terapeuta, ele é um agente de saúde. Ele é um profissional da área da saúde. Ele tem que ter uma formação básica em artes, ele tem que dominar algumas técnicas artísticas. Normalmente, o arte-terapeuta, ele já gosta de algum caminho, de alguma linguagem artística. Normalmente, já é um artista se interessando para passar para a terapia, ou um psicólogo que tem algum interesse dentro das artes. Normalmente, são essas duas vertentes. Então, ele tem um pouco da formação do psicólogo, de psicologia, do desenvolvimento, psicopatologia, sobre as idades da vida, sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a maturidade, sobre a velhice. Ele tem esse conhecimento. Ele tem, então, também conhecimento sobre os estados psicológicos. Ele tem conhecimento sobre o funcionamento do aparelho psíquico. E ele, normalmente, tem subsídios de alguma escola de psicologia. Que são várias escolas de psicologia que encontram espaço dentro da arte-terapia e também recebem a arte como um veículo de trabalho. Nós, aqui no Instituto Freedom, trabalhamos com a visão da psicologia analítica de Jung, do psiquiatra suíço Karl Gustav Jung. Nós trabalhamos com essa abordagem, que é uma abordagem que oferece muito espaço para a arte. Então, o arte-terapeuta, ele também tem que desenvolver conhecimento técnico dos materiais que ele vai oferecer. Então, se você vai oferecer desenho, pintura, você tem que aprender a desenhar, tem que aprender a pintar. Você não precisa se tornar um artista profissional, mas você tem que dominar esses códigos. Ou a modelagem, ou a escultura, ou se você tem uma abordagem mais corporal, você vai ter que trabalhar e ter conhecimentos em dança, em música, em fotografia, em outros recursos tecnológicos que você vai trazer para dentro do seu espaço terapêutico. Então, o arte-terapeuta, ele é um profissional da saúde com essa formação bastante ampla com psicologia e arte. Dentro da arte, ele também vai ter que conhecer a história da arte, ele vai ter que frequentar espaços aonde se trabalha com arte, museus, frequentar galerias, exposições, concertos, salas de música, tudo isso, né? Ele tem que estar nutrindo o seu trabalho com esse contato com as artes. Esse é o arte-terapeuta. Bom, a quem vocês poderão atender? Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro para vocês que arte-terapia não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode se beneficiar de um atendimento de arte-terapia. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais, você pode trabalhar também com grupos específicos, por exemplo, pessoas assim que formam um grupo, por exemplo, vamos pegar um problema muito atual que é o estresse. Juntar um grupo com pessoas que estão com estresse ou um grupo de pessoas com ansiedade, você pode trabalhar então com grupos específicos. Não tem contraindicação, como eu já disse. E o campo de trabalho, ele é muito amplo. Você pode ter o seu espaço privado, o seu próprio ateliê terapêutico, ou você pode desenvolver esse trabalho dentro de instituições, dentro de escolas, dentro de clínicas, dentro de hospitais, dentro de empresas, ter até um ateliê itinerante que vá até os locais levando os materiais e atendendo as pessoas dentro do seu local de trabalho, um centro de convivência, por exemplo. Você pode também fazer atendimentos a domicílio. Então, quer dizer, as possibilidades de trabalho são muito grandes. Então, como eu disse, se você tem interesse pelo ser humano, acredita que o ser humano pode se desenvolver, que o ser humano interiormente pode crescer, pode se transformar. Você gosta de artes, você tem afinidade com alguma arte, por exemplo, com o desenho, com a pintura, e com a argila, a modelagem argila. Se você tem essas características e esses interesses, então você está convidado para estudar arte e terapia. Acima de tudo, o que vai fazer esse curso valer a pena para você é essa confiança que você tem no ser humano, esse gosto pelas artes e juntar essas duas coisas em prol, em benefício do crescimento das pessoas, do desenvolvimento psíquico das pessoas. Se você juntar tudo isso e tiver uma abordagem afetiva, amorosa com essas coisas, ou seja, se você estudar arte e psicologia com amor, com dedicação, ser uma pessoa diligente, então você tem um caminho muito grande do qual você vai sentir muito orgulho e vai ficar muito feliz em ver os resultados. A arte e terapia, embora ela não seja ciência, ela tem um componente científico que é a psicologia, a nossa experiência prática dentro do ateliê terapêutico comprova que há resultado, ela é eficaz. Ela realmente contribui para a saúde física, para a saúde psíquica, para o bem-estar, para as relações mais harmoniosas da pessoa consigo própria e com seus semelhantes. O arte e terapeuta ele é um promotor de saúde, ele é um profissional de saúde, mas você não precisa vir da psicologia, você não precisa vir da medicina, você não precisa vir das áreas da saúde, você pode vir de qualquer área profissional, você pode vir das artes, você pode vir da saúde, mas isso não é uma obrigatoriedade, você pode vir de outras áreas e você vai ter a formação necessária, suficiente e adequada aqui no Freedom para ser um arte-terapeuta. e aí o